oi voltei e agora nós vamos fazer desenhar o que vocês acharam dessa divisão a gente não faz artes todos no mesmo dia agora a gente faz um pouquinho segunda e deixa brincadeira das artes para sexta-feira só a gente fazendo no dia a dia para ver se dá certo né tomara que dê certo e que fique melhor para vocês então vamos lá de segunda-feira agora ficou desenhar então abro na página 17 aquela do mascotinho verde tiffany o verde água prontinho então vamos lá esse é mestre vitalino esse senhor aqui ó sabe o que ele gosta de fazer algumas obras de arte e esculturas usando barro tem artista que usa metal né cobre ferro latão tem artista que usa sucata tem artista que usa madeira ele prefere barro ele tem duas obras aqui na mão dele e aqui tem mais uma obra também dele todas essas obras dele essas artes costumam mostrar a vida no sertão nordestino os costumes né as coisas que acontecem que o povo de lá gosta de fazer e esse qr code aqui ó tem a lupa e aí vocês poderão olhar com detalhes esta obra o nome desta obra é violeiros o tipo de música é um instrumento que eles gostam de usar e aqui embaixo que vocês vão ter que fazer é desenhar a outra metade da viola que está faltando tem uma parte pronta e vocês vão completar a outra e entenderam entenderam então nessa página é isso vamos pra próxima olha só coleção de miniaturas da turma já pensou em fazer uma coleção de miniaturas o que você guardaria nesta estante vocês vão desenhar miniaturas nos suportes mais destacados no material de apoio já já vou mostrar para colar na estante compondo a representação de uma coleção então eu sei que de repente até os meninos já tem coleção de carrinho coleção de brinquedinho pequenininho aqui ó lá no material de apoio desenhar página 81 essa parte aqui ó essa aqui de baixo é de outra atividade só essa daqui então aqui dentro de cada espaço branco vocês vão desenhar o que vocês gostariam de transformar em coleção carrinho bichinho bonequinho olhinha de gude não importa o que vocês quiserem vocês vão desenhar aqui tá bom e depois vocês vão montar colando tudo nessas prateleiras aí então pode dividir por exemplo ó na prateleira de cima só brinquedo na prateleira de baixo bichinhos a comidinha sei lá de biscuit de brinquedinho aí vai mudar um pouquinho né gosto das meninas e dos meninos mas cada um vai fazer a coleção do jeito que achar legal aí tem uma pergunta aqui de qual miniatura da sua estante você mais gostou que tal fazer uma escultura dela lembra do mestre que fez a escultura lá então e vocês se fosse fazer uma escultura que escultura vocês iriam fazer mas não precisa comprar barro nem nada nenhum material específico não viu pessoal pode fazer aqui ó como diz com sucata com um potinho de danone por exemplo se você gostou de uma coleção de carrinho pode fazer um carrinho de sucata de papelão de um potinho né de iogurte uma garrafa de refrigerante ou uma garrafinha de água o que tiver aí que às vezes vai pro lixo né então reserva e faz uma escultura e das meninas dá pra fazer uma bonequinha né então vocês vão escolher prontinho então vamos para a outra página nessa página aqui ó eu tentei do meu celular esta leitura aqui da realidade aumentada não sei se não funciona muito bem no meu celular mas é para ligar os pontos o que você consegue fazer ligando esses pontos que tipo de desenho você consegue lá assim eu não entendi direito não o meu não abriu sei lá se eu não soube usar direitinho mas apareceu a mãozinha ligando esses pontos e do lado esquerdo da tela tinha umas opções de ligar os pontos aí aparecia ônibus borboleta umas coisas assim aí vocês poderão olhar mas aqui o importante é que vocês com a imaginação ligue os pontos e transforme em uma figura dá para fazer uma casinha de repente até dá dá para fazer o que mais se eu ligar esse esse aqui dá para fazer o que eu consigo enxergar uma casa aqui eu consigo enxergar uma casa aqui o que mais dá para fazer então vocês vão ligar esses pontos e criar um desenho depois pode completar o desenho dependendo do que vocês imaginaram aqui tá jóia então desenhar são estas atividades e aí por hoje a gente termina aqui tá jóia beijos façam tudo direitinho e até a próxima